Eita menino, sapeca, graças a Deus, hein Aline Aragão? Graças a Deus, Sérgio, é uma figurinha, viu? Olha só, e agora eu trago aqui uma informação boa, né? Ontem a gente entrevistou, entrevistei aqui o gerente comercial da Energis aqui em Sergipe pra falar sobre as medidas que estão sendo adotadas pela empresa nesse período de pandemia. Ele falou sobre renegociação de dívidas, flexibilização de pagamentos e a gente chegou a comentar sobre a questão da isenção de taxa. E ontem pela manhã, a informação é que não tinha isenção e sim, estava proibido o corte por dívida. Porém, eu trago agora a notícia boa, né? Que ontem à noite, no pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele disse que estão isentos de pagar a fatura da energia, agora sim, viu? É isenção da fatura da energia pra quem tá cadastrado na tarifa social. Essa isenção será por três meses, então 90 dias. Mas olha, atenção, eu falei agora há pouco, novamente, com o gerente da Energis aqui em Sergipe, eles vão sair com uma nota ainda, que eles estão analisando essa medida provisória e ele informa que é pra quem já está cadastrado e paga a tarifa social que paga até 220 kW ou 150 reais naquela tarifa social. Essas pessoas, sim, estão isentas. Não é pra todo mundo, é só pra quem é da tarifa social, viu, Sérgio? Mas de toda forma, já é uma notícia boa, essas pessoas vão ficar aí três meses sem pagar a fatura de energia. Perfeitamente. Um beijo pra você, Aline. Até amanhã, querida. Tchau, tchau, Sérgio. Até amanhã. Feriado, mas estaremos aqui. É, até amanhã. A Lilica aqui, ó, que figura simpática essa moça aqui, né?